Olá, sejam muito bem-vindos. Está começando o Rio Grande Rural, um programa feito com muito carinho para você do campo ou da cidade que gosta do meio rural e do trabalho do homem do campo. Nos meses de janeiro e fevereiro, nós estamos reapresentando as reportagens que foram destaque no Rio Grande Rural em 2022. Nessa edição você vai ver. Emater Ascar promove dia de campo sócio-assistencial sobre segurança e soberania alimentar com contação de histórias para os alunos da APAI de São José do Norte. Em Porto Xavier, vamos conhecer como funciona a produção de açúcar mascavo numa agroindústria familiar. E a Rota Rural Distância Velha atrai turistas e é de lá que vem a receita da semana. É praticamente uma sobremesa de final de ano em formato de drinque. Vale a pena fazer em casa para comemorar as festas. Criado no intuito de promover a melhoria e embelezamento das propriedades rurais através de práticas de paisagismo, jardinagem, organização de arredores e saneamento básico ambiental, o projeto Jardins do Norte Gaúcho já transformou diferentes locais nos 42 municípios da região de Frederico Westphalen, contribuindo para o bem-estar e a qualidade de vida das famílias. Vamos acompanhar alguns dos resultados desse trabalho. O projeto regional Jardins do Norte Gaúcho é desenvolvido desde 2019 e a cada ano vem aprimorando suas ações nos 42 municípios da região administrativa da Emater de Frederico Westphalen. Este projeto já transformou centenas de propriedades rurais e agora também está se expandindo, agregando outras áreas. Este projeto, ele quer trazer melhorias para a nossa região, por isso fala Jardins do Norte Gaúcho. Queremos ajudar a mudar a paisagem da nossa região através do trabalho com agricultores, mas também em órgãos públicos, população urbana que quiser aderir ao nosso projeto, cada um fazendo a sua parte. É que nós vamos atingir o objetivo de melhorar a nossa região. Muitas vezes olhamos para outras regiões do Estado, mas deixamos de fazer o trabalho aqui. Então, dentro do projeto Jardins do Norte Gaúcho, nossos colegas dos 42 municípios vêm assessorando tecnicamente algumas famílias em seu município para melhorar a sua propriedade. Também, este ano, conseguimos então implementar um curso modulado de 32 horas, onde no curso nós temos a questão da sensibilização para esta necessidade. Eu falo necessidade porque as nossas atividades agrícolas estão indo bem na nossa região, mas precisamos dar esse passo a mais, que é olhar para a sede das propriedades e também ter estas melhorias. Porque não adianta, muitas vezes, a gente até gosta do trabalho com jardins, mas acaba não aplicando a melhoria em toda a propriedade. Então, vem o trabalho com organização dos galpões, do porão, do entorno da propriedade, com saneamento e depois, é claro, a cereja do bolo, o trabalho com jardinagem. E no curso a gente coloca então a questão das tendências do trabalho de paisagismo. E a Imater Regional de Frederico Westphalen trabalha jardins naturalistas, que valorizam a vegetação local e também menos artificialismos, os elementos naturais que existem nas propriedades rurais, como a madeira, a pedra. Então, são todas as orientações que a gente passa nesse curso modular. Temos também a parte de projetar os jardins, com os projetos, os desenhos, a expressão gráfica. O trabalho prático dos cursos, eles foram realizados em sedes de comunidade, melhoria no entorno dos pavilhões, também espaços públicos, como frente de prefeitura, frente de postos de saúde e até mesmo trevos da nossa região e ainda avenidas de cidades também. Então, está despertando interesse pelas administrações, pelas entidades parceiras e o projeto se expande, além das propriedades rurais. Os cursos de organização rural e jardinagem desenvolvidos pela Imater já foram realizados em nove municípios. Seberi, Rodeio Bonito, Erval Seco, Onda Alta, Rondinha, Nova Boa Vista, Palmeira das Missões, Liberato Salsano e Trindade do Sul. Uma forma de capacitar as pessoas para realizarem as mudanças e melhorias em suas propriedades e municípios. A gente está muito feliz com essa parceria que a gente fez com a Imater, foi uma experiência muito legal, a gente teve muito conhecimento e assim compartilhou com as famílias, as famílias estão muito animadas, estão adorando esse trabalho, é uma oportunidade maravilhosa que a gente está tendo e um trabalho muito gratificante. Então assim, o projeto tem uma pretensão grandiosa de realmente estarmos dando a nossa contribuição para a região, a Imater, chamando a população para pensar os jardins e as propriedades da nossa região a contribuir para esse embelezamento. A Imater Ascar promoveu o dia de campo sócio-assistencial sobre segurança e soberania alimentar, contação de histórias e distribuição do livro O Menino Davi e a Terneirinha Bibi para os alunos da APAE do município de São José do Norte. Nossa equipe foi até lá e trouxe os melhores momentos desse dia tão especial. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, Segurança e Soberania Alimentar são conceitos que abordam a necessidade de garantir o acesso à alimentação nutritiva e de qualidade a todos, além da garantia de que um povo possa produzir alimentos da sua maneira sem depender de poderes externos de outras nações. Pensando nessa realidade, desde 2014, a Emater RS Ascar, conveniada com a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, juntamente com a empresa Ambar Flopal e a APAE de São José do Norte, firmaram parcerias visando o desenvolvimento de diversas atividades que promovam estes conceitos. Nós pensamos em criar um local onde a APAE pudesse ser um local pedagógico, onde a APAE usufruía para a aprendizagem e também para a renda, porque aqui, além deles produzirem, eles trabalharem com a terra e produzirem, eles fazem as coletas e fazem a venda, uma pequena banquinha que eles colocam na APAE, isso tem gerado uma pequena renda para a APAE, mas ela serve também para aprendizado. O foco para nós deste trabalho é a segurança alimentar, a segurança e soberania alimentar. Ao longo desses anos, se desenvolveu o pomar, se desenvolveu a horta orgânica, a estufa, a compostagem. Hoje, temos animais nesse espaço, a parte de medicinais, então é um espaço que vem crescendo. Para o encerramento das atividades do ano de 2022, foi realizado em novembro, no horto pedagógico da empresa Ambar Flopal, o dia de campo sócio-assistencial sobre segurança e soberania alimentar. A Ascar, ela desenvolve atividades junto à comunidade da APAE ao longo do ano. E numa das atividades surgiu como uma demanda dos próprios alunos a ideia de se ver uma composteira à horta com as explicações dos técnicos no dia a dia, fazendo as atividades na prática. Aproximadamente 100 alunos da APAE, juntamente com professores, coordenadores e direção, participaram de visitas guiadas por estações que englobam diversos assuntos como a compostagem, pomar, cultivo de morangos, plantas medicinais, além de uma palestra sobre alimentação saudável. Isso é de grande importância para a vida deles, né? Porque é através daqui, eles aprendem a plantar, eles aprendem desde a plantação até a colheta, eles levam isso para a vida deles, os olhinhos deles chegam a brilhar, me perguntam, professora, hoje é o dia de ir para o horto? Eles amam ficar aqui, mexer com a terra, isso ajuda muito também na questão da alimentação deles, que a gente grifa bastante isso na sala de aula, para eles é de grande importância. Após uma pausa para um lanche saudável, todos se reuniram para ouvir a história, O Menino Davi e a Terneirinha Bibi, do livro escrito pela extensionista rural Mara Salfeld, que foi doado a todos que estavam presentes. É uma experiência maravilhosa, criança é criança em qualquer lugar, em qualquer instituição, em qualquer trabalho. E o que mais me encanta é a Ascar trabalhar com esse público, que na verdade a gente está aprendendo a trabalhar a cada dia que se faz essas atividades. Está sendo maravilhoso, as crianças amaram o livro, e é a oportunidade que temos de elas conhecerem um pouco mais o nosso meio rural. Então, para nós da Ascar, esse trabalho é muito importante, é uma ação filantrópica que a gente vem desenvolvendo ao longo desses anos, e que é um trabalho que sempre vai à frente, ele sempre vai crescer, a gente sempre vai ter novos desafios, novas perspectivas, e sempre pensando na segurança alimentar dos nossos alunos e da comunidade como um todo. Na região de Santa Rosa, Nós há duas vocações que se aproximam, a produção de cana de açúcar e a agroindustrialização. Fomos até Porto Xavier, onde existem várias agroindústrias de derivados da cana, para conhecer mais sobre essa relação. Quem recebeu a nossa equipe foi a família Serri, proprietária da agroindústria mais antiga do município. Quer saber mais sobre como se produz o açúcar mascavo? Então, descubra com a gente alguns dos segredos. A visita à agroindústria do Singenho permitiu entender mais sobre a produção de derivados de cana de açúcar. Não são todos que sabem como se produz açúcar, não é mesmo? E também entender como uma agroindústria pode transformar a história de uma família. A ida a Porto Xavier, onde quatro agroindústrias de derivados de cana estão inclusas no Programa Estadual de Agroindústria Familiar, revela a vocação da região para este tipo de empreendimento. Nós estamos em uma região onde percebemos a vocação tanto para a produção de cana de açúcar como para a agroindustrialização. Isso pode ser percebido no número de empreendimentos que temos aqui na região, né, Jorge? Pois é verdade. Dentre as 650 agroindústrias que nós temos na região, em torno de 80 delas legalizadas e não legalizadas, elas fazem parte do cultivo da cana de açúcar, que a EMATER assiste desde a produção até a industrialização. Então, dentro das 25 atividades econômicas que nós temos na região, em torno de 3.200 hectares são plantados de cana de açúcar, que vai principalmente para a alimentação animal e também para a agroindustrialização da família rural. E essa assistência que é oferecida pela EMATER também é através do Programa Estadual de Agroindústria Familiar, da Secretaria Estadual da Agricultura. Exatamente. Dessas 650 agroindústrias, em torno de 450 estão cadastradas no Programa de Agroindústria e em torno de 200 elas estão incluídas no programa, muitas delas dessa área de cana de açúcar, que envolve toda a legalização sanitária, ambiental, tributária. E a agroindústria surgiu devido à necessidade. Nós trabalhávamos com leite, propriedade pequena e a sobrevivência era mais difícil, por causa do leite não era suficiente e daí foi surgindo a parte de fazer doce. A agroindústria surgiu em 2002. O financiamento do Governo do Estado via FEAPERG, o FEAPERG nos ajudou com o juro, nós só devolvemos os valores. E daí foi construída a agroindústria, daí começamos a trabalhar. Mas não foi fácil o começo. Porque tudo de começo é bastante difícil, devido a vender, achar comércio, tudo. Mas foi indo devagarinho e a persistência prevaleceu. Consegui manter a família unida e temos aí trabalhando até hoje. E por que vocês decidiram partir justamente para os derivados de cana? É... Pensando assim, ó... Área pequena. Levando em conta que um hectare de cana para te fazer doce é em torno de cinco toneladas, seis toneladas, dá um hectare de cana. E é uma planta mais resistente, devido à estiagem. Sempre sobra alguma coisa. E o rendimento que ela dá. E da onde que veio o conhecimento de produzir melado e produzir açúcar mascavo? Isso já fazia parte da história da família? Da infância. Eles faziam muito quando eram crianças. O doce, né, pai? Os avós ali, tudo. Não comprava açúcar, era açúcar mascavo, né? Eles faziam uma vez, no ano para o ano inteiro. E guardava e estorcava para o ano inteiro. As famílias de vocês dois já faziam, então, o açúcar mascavo mesmo? É, ele não era esse açúcar, assim, bonitinho, mas faziam para o consumo, para o ano todo. Aí tirava ali uma semana, só fazia doce, e botava nas latas, aquela época era das latas ainda, e tinha para o ano inteiro. Na verdade, os filhos nasceram e se criaram aqui, estão aqui até hoje, né? E depois que surgiu o selo de orgânico, houve mais incentivo e mais necessidade dos filhos ficarem juntos. Por ter mais mão de obra para trabalhar, né? Como com a certificação, tu não pode usar químicos nenhum, né? Então, aí depende mais da mão de obra deles, né? E daí, então, a ideia deles continuar. Tinha o outro, saiu, né? Mas, assim, ó, a Valéria já tem uma área dela que já é certificada também. Então, já temos dois certificados aqui na família, né? O principal produto do trabalho da família é o açúcar mascavo. Da plantação à mesa do consumidor, vamos entender o caminho e alguns dos segredos. Para que o resultado da produção seja interessante, tanto do açúcar mascavo como dos demais derivados de cana, também cabe levar em conta a variedade escolhida. Que variedade que é essa que foi implantada aqui no CR e quais que são as características que contribuem, então, para um bom açúcar mascavo? Certo. A variedade, ela é de fundamental importância. Essa variedade aqui, ela é SP813250. é uma variedade trazida de São Paulo. Ela tem a característica por ser um colmo amarelo e isso transfere a característica de um açúcar mais claro também. A questão da produtividade, da quantidade de rendimento por hectare também é muito importante. Então, é manejado com um baixo vigor esta lavoura para que ela produza um açúcar de melhor qualidade. E a gente vai observar aqui que essa aqui é uma lavoura recém-implantada, certo? Certo. Essa variedade, ela tem a característica de ser uma variedade de ciclo médio para tardio. Então, essa variedade foi implantada agora em agosto, setembro e ela vai ter a colheita a partir de setembro do ano que vem. Como é uma lavoura manejada principalmente manualmente, ela tem uma vida útil de seis, sete, oito anos tranquilamente. O primeiro processo é limpar a cana na lavoura, né? Aí, depois, a gente traz para cá e começa a moagem, né? Quando a gente começa a moer, a garapa começa a passar pelo decantador. O decantador vai limpando ela e daí vai descendo para a caixa aqui, ó. Da caixa, essa garapa aqui já vai descendo direto para os tachos. Na verdade, já vai sair lá no costalho dos tachos. Geralmente, a cana é cortada num dia e feito no outro. Máximo que pode ficar dois dias para fazer açúcar, né? Porque senão, essa ponta da cana, ela começa a azedar. E ela azedando um pouco, ela baixa o pH dela e não deixa dar açúcar mais. Esse é o importante para fazer o açúcar mascal. O pH para fazer açúcar tem que ser aí de seis a sete e para fazer melado tem que ser de cinco para baixo. E esse restante ali que tem da cana, esse resto, qual que é o destino dele? O bagaço da cana, na verdade, a gente usa para adubo, a gente larga na lavoura, deixa de um ano para outro para apodrecer, para adubo e também vai para os potreiros para alimento para o gato. Esse ano foi muito por causa das secas que deu, leva para a lavoura, porque é tipo de um silo que foi feito ali, né? É enchido de bagaço e o que sobra que o gado não come a gente vai levando para a lavoura. Depois da retirada da garapa, que é o caldo da cana, é hora de ir para o processamento na agroindústria. Esse aparelho aqui é para medir o grau brites da cana. A medida aqui, olhada ali, está com 22. 22 graus é ótimo. É muito bom, muito doce de tacar cana. De 18 em diante, já pode fazer açúcar. Enquanto está enchendo o primeiro tacho, vai fazendo fogo lá embaixo, né? E daí, faz o fogo lá embaixo e vai cozinhando até chegar no ponto. Daí, quando chega no ponto, a gente tem o termômetro, a laser, que daí a gente mede. Na verdade, tem que ser na base de 120, 130 graus. grau. Aqui está com 80 e poucos graus, 90 graus, na verdade, agora aqui. Então, ainda tem um bom tempo de fervura para chegar até o ponto. É em torno de 3 horas, 3 horas e meia. Alcançado o ponto da fervura, é hora de retirar do tacho. Aqui agora a gente mexe ele até ele engrossar e esfarelar. A gente liga o batedor só quando ele está próximo de esfarelar mesmo, porque assim ele está muito líquido. Depende da época, é 5 minutos. A época da cana, quando ela está mais doce. Ah, não, a época que ela está bem docinha, é 5 minutos. É rapidíssimo. No verão já é mais difícil, na inverno é bem mais rápido. Depois de batido, o que se faz com o açúcar? a gente bota para a peneira. Para esmagar, ele fica com as bolinhas, um grão maior, ele esmaga tudo e sai o mesmo padrão aqui. Depois de frio, aí é embalado. Embalado, a gente embala aqui, pesa, pesa, sela, faz os fardos e leva para o depósito. Aqui é o nosso depósito. Véi de lá, é depositado aqui. O que a gente vai fazendo conforme lá entrando os pedidos? Quando a gente fala de agroindústria familiar, a gente está falando para além de aspectos econômicos, a gente está comentando também sobre aspectos sociais, que acabam influenciando em questões como a sucessão familiar rural, que a gente vê no caso da família Serre, também o acesso a mercados institucionais, e isso a gente percebe também através dos produtos que eles têm de qualidade, que são oferecidos aqui no município e também em outros locais da região e do estado, né? É isso. Essa agroindústria aqui no município tem um significado bem importante para nós, como o Emater também, que acompanha essa família, que acompanha aqui o processo da agroindústria, porque eles são a primeira agroindústria do município cadastrada e inclusa no programa estadual de agroindústria familiar. E aí, eles, além de comercializar nas cooperativas, direto ao consumidor, eles também participam dos mercados institucionais, que é o caso do PNAE, aqui da merenda escolar, tanto para o município e para o estado, as escolas estaduais. E agora, esse ano, então, nós também estamos pela primeira vez no município com o PAA municipal, que vai indo para as escolas, as crianças também pegam gosto por esses produtos. E vários outros produtos podem ser derivados desse, que é o caso dos doces, das sobremesas, introduzir esse açúcar mascavo ou melado. Falando também da importância do valor nutricional que esse produto tem, da qualidade que ele tem. A gente já descobriu alguns segredos, desde a produção até a comercialização, que contribuem com o sucesso da agroindústria. O principal nós vamos entender agora, a união da família e o amor pelo que se faz. Aqui todos são valorizados e retribuídos. Se eu preciso trabalhar, tem que trabalhar. Onde eu preciso ir, eu vou ir, eu aqui, não tenho hora nem dia para trabalhar. Meus planos é assumir tudo a empresa, continuar o que o pai começou. Continuar a coisa que deu certo e eu gosto do interior, gosto daqui. Então, é aqui que eu vou ficar. Alguém tem que continuar, Estou aí para aprender a assumir, seguir em tempo, continuar. a gente sempre procurou se organizar para trabalhar, não se escravizar, como se diz. A gente sempre começou em torno das cinco da manhã a trabalhar, mas quando é duas, três da tarde está tudo pronto. Então, você para, para. E você trabalha mesmo na época da safra, vamos dizer, de abril a novembro. Essa é a época que a gente mais trabalha, mas trabalha mais mesmo é no inverno, enquanto é frio. Já de setembro, outubro, em diante, começa a esquentar, a gente começa a diminuir. Não que a gente pare para tirar férias, tem dias de folga, mas a gente vai para o lado de limpar as canas, fazer o serviço para sal, como se diz aí, na lavoura. E como vocês dividem as tarefas entre vocês? É, as tarefas, na verdade, a engenheira é a Dalva. É ela que vai para o engenho, a maioria, eu ajudo muitas vezes, mas é ela e o Fernando que vão para o engenho. Eu já, quando tenho outro serviço para fazer com o trator, eu já fico, tomo meu chimarrão, tomo meu café e pego o trator e vou para a lavoura. Já vou fazer outra parte. E a Valéria se levanta e vai direto para a agroindústria. Assim que termina a moagem lá, o Fernando vem, toma café e vai ajudar a Valéria lá. Então, vai para a agroindústria. E quando necessita de mais gente para apressar, vai a Dalva também. É aí que entra mais o ingrediente, o bom humor. Mãe é engenheira, eu sou a responsável de produção. O pai é o... Qual que é o teu departamento? É o técnico de produção. Mas não é, é que cada um químico quando o doce não dá, às vezes o café da açúcar choveu e ele não vai fazer os tópicos. eu sou o químico, a gente brinca com as coisas, mas tudo tem um diferencial. Que essas coisas que tu não usa química é bem complicado. Tem o conhecimento que te leva mais longe. e é tudo o segredo que ele sabe fazer. E todo mundo tem o seu ganho. Porque não... Recebiam salário, agora é mais diário, esse ano deu bastante pouco serviço, mas quando é direto é salário mensal, cada um tem o seu pagamento certinho. E uma coisa que nós fomos muito felizes quando nós conseguimos pagar décimo terceiro para os filhos, né? Porque na cidade todo mundo ganha, digo, chega a hora dos gurinhos aqui também. Todo mundo ganhou, né? Tá. Que benção. Tá chegando. Quais que são as perspectivas, os sonhos de vocês a partir de agora, assim que vocês planejam? Não, na verdade a gente está ajudando a neta a fazer a faculdade. Nós pensamos assim, de cinco anos vamos continuar no batente do mesmo jeito para nós ajudar a neta. Aí depois nós vamos começar a ir largando para o filho. E Valério e Fernando, o que vocês pensam disso? Tão em civilidade. Nossa, o banho. Mas olha, se não fosse a Rafaela eu já tomava conta aí. E já continuava, mas daí tem a Rafa lá, né? Para deixar eles descansarem, chega deles trabalhando. Vamos continuar, né? Uma coisa que deu certo. E uma coisa que a tendência é sempre ter saída, né? É, e a gente não sabe. A Rafaela tem ideias de se formar e voltar para cá. Está fazendo agronomia, mas quer continuar aqui. Com algumas ideias diferentes também. É, é. Você tem ideias de melhorar mais ainda o assunto de irrigação. Para você estar na agricultura, se você conseguir fazer uma barragem e ter irrigação, você tem garantias. Então, são coisas que nós estamos planejando. Até uma ideia levantada do nosso engenheiro agrônomo que está em matéria. Vou dar ele. Então, uma coisa que a gente vai entrar em conversa com ele bem ainda, né? Vamos vir ir montando esse quebra-cabeça. em estância velha, no Vale dos Sinos, uma produtora rural encontrou o mercado transformando o leite das vacas jersey em queijos e derivados. A clientela dentro e fora da propriedade só cresce. Com isso, os turistas passaram a visitar o município e outras quatro propriedades rurais se uniram, formando a Rota Rural de Estância Velha. Rafaela deixou a profissão de enfermeira para se dedicar à produção de leite há 20 anos. Ela viu na elaboração de queijos um modo de se manter e gerar renda para a família. A regularização da agroindústria com o apoio da Emater fez com que as vendas aumentassem. Para nós foi de extrema importância regularizar a agroindústria porque possibilitou um novo mercado de vendas, entre eles merenda escolar, feiras, referente, devido a nós estarmos legalizados. E hoje vocês também tiveram uma diferença na pandemia. O que foi que vocês fizeram? Na pandemia todos nós inovamos e foi de extrema importância essa renovação e inovação para poder possibilitar que continuássemos com a agroindústria aberta e tivemos que optar pela entrega a domicílio. E os clientes passaram a pedir para conhecer a Sabores do Rancho e a Rafaela começou a abrir a propriedade para o turismo rural. Devido a normalização da pandemia muitos dos nossos clientes voltaram ao trabalho então com isso tivemos dificuldade de continuar com as entregas a domicílios. Aí retornamos a merenda escolar as nossas feiras que nós já fazíamos e tivemos a ideia de abrir a propriedade seria um turismo rural onde eles conhecem um pouco da nossa rotina e tem a possibilidade de adquirir nossos produtos. E desde julho de 2021 Estre e outras propriedades passaram a receber visitantes com apoio da prefeitura formando a rota rural de Estância Velha. Desde sempre a Imater faz o trabalho de assistência técnica aos produtores locais aqui do município e com o passar do tempo a Imater entrou para o Conselho do Turismo teve essa oportunidade de fazer parte e então criamos a rota rural do município de Estância Velha onde o poder público municipal juntamente com a Imater e parceiros oportunizou aos produtores capacitações para eles abrirem a propriedade para atender o público. Os agricultores as famílias as empresas que tem nesse circuito eles já estão sob a nossa orientação sob o olhar da administração de como nós queremos fazer esse elevancamento esse crescimento dessa rota para transformar então um roteiro turístico de visitação. O município tem esse olhar tem olhado com bastante atenção aqui para o turismo a gente enxerga como uma oportunidade também de desenvolvimento de receita para a própria cidade a gente ainda esse ano conseguiu junto com o governo do estado um convênio para asfaltar a rua 13 de maio que ali foi feita uma rota de turismo rural e já tem propriedades que estão abrindo e desenvolvendo atividades que antes não tinha a gente veio nesse primeiro ano com 3 quilômetros de asfalto agora ainda em dezembro a gente vai estar lançando mais 800 metros de asfalto também em direção ao município de Lindolfo Collor que sobe ali o Morro Agudo como é conhecido e também vem a sinalização durante o ano que vem a gente vai sinalizar para o turista vir e se conhecer e se localizar facilmente e ainda para 2023 também a gente vai estar distribuindo mudas de flores e árvores e plantas que identifique toda aquela rota de turismo então a prefeitura vai adquirir essas mudas essas flores e vai estar fazendo plantio junto com a comunidade local além de dar algumas instruções de como receber bem o turista o visitante o que construiu o que não pode construir quantos metros da rua tudo isso para deixar o caminho ali nossa rota de turismo rural mais aconchegante e pronta para receber cada visitante que vem até Estância Velha dentre as propriedades que fazem parte do roteiro está o viveiro de mudas Schneider que recebe inclusive escolas como é que o senhor se sente aqui na propriedade de ver as crianças vindo aqui ter aula de educação ambiental e circulando na propriedade é muito gratificante dá gosto de ver ensinar alguma coisa para eles porque inclusive o pessoal do CEMAP tinha essa ideia de fazer esse trabalho no colégio e inclusive eu sugeri eles trazerem eles aqui para a gente semear também desde a partir de semear as mudas replantadas mudam no saquinho depois plantar na floresta eles já são os seus pequenos turistas pequenos turistas e eles vão divulgando também ajuda a divulgar bastante como é que o senhor vê assim a movimentação aqui do município para o turismo rural e vocês juntos nesse movimento olha bastante está crescendo bastante essa atividade porque a gente fala muito em turismo rural então já está começando que nem esse trabalho nos colégios já também de idosos já teve já tem excursões também que a prefeitura participa bastante dos iniciativos bastante e se vê que está crescendo e os morangos maravilhosos da família Moulter são outro atrativo tem gente que vem de Esteio São Leopoldo Novo Hamburgo Campo Bão então já estão vindo turistas estão gostando da mata nativa estão achando o ar melhor aqui tudo são coisas que a gente agradece que eles estão recompensando nós aí e aí eles vêm passam um tempo aqui com você escolhem morangos comem morango conversam quer saber por que a gente foi para o lado do morango tudo isso a gente tem que explicar dar explicação como é que funciona e para quem quiser aproveitar para tomar um bom vinho ou suco de uva a rota também tem um espaço para isso nossas expectativas são trazer cada vez mais público aqui para o nosso estabelecimento e atrair um público que tanto ainda não conhece muito sobre vinhos e gostaria de aprender e a pessoa também que já tem conhecimento de vinhos que é talvez viajada ou nós temos muitos clientes também que são sommeliers que são enólogos então essas pessoas também aqui encontram um local tranquilo para poder degustar os vinhos nossos vinhos às vezes elas não tinham provado ainda vem aqui tem novidades tem momentos com seus amigos com a sua família para aproveitar assim sem compromisso a rota também conta com visitação a uma linda propriedade onde são produzidas e beneficiadas as nozes hoje há uma necessidade muito grande no mercado brasileiro porque as nozes eram importadas dos Estados Unidos e do Canadá a produção nacional ela não atende toda a demanda e cada vez mais tem produtores de nozes porque o próprio pessoal o produtor o instituto da nossa a Emater também muitas vezes em muitas frentes tem desenvolvido o negócio da PECAM e pensando em produção para o país e para exportação também então é um negócio que está crescendo paulatinamente a cada ano que passa e o produto de vocês vocês também beneficiam onde vocês vendem qual é o mercado sim nós hoje temos uma máquina que permite uma quebra de 15 quilos por hora e aí nós mesmos beneficiamos as nozes ou seja o sítio da renovação comercializa as nozes em natura para a empresa Fonte de Sabor que é a MEI que nós temos registrada aqui no município e essa empresa então beneficia e comercializa comercializa como? através de Instagram através de WhatsApp de indicação muitas vezes nós não temos loja física e o sítio cada vez mais sendo aberto também mediante reserva para visitação e para compra de produtos nos fins de semana Andrei como é que vocês incorporam as nozes no cardápio que vocês oferecem? nós produzimos as nozes uma das opções nossas na produção foi ser muito saudável as nozes são saudáveis no aperitivo no café da manhã na janta no almoço em todos os pratos no próximo bloco vem a receita da semana não perca é praticamente uma sobremesa de final de ano em formato de drink vale a pena fazer em casa para comemorar as festas e as nozes do sítio renovação e outros produtos e outros produtos da Rota que distância velha hoje vão ser utilizados na preparação de receitas deliciosas para as festas de final de ano e o Frank é quem vai nos ajudar a fazer essas receitas né Frank? muito bem Karine nós preparamos aqui dois pratos a base de produtos da Rota dos produtores da Rota Turística incluindo vinho iogurte morango as nossas nozes e queijos e também um coquetel muito propício para as festas de final de ano então essas como a gente está num momento de confraternização esses pratos vem bem a calhar e também são pratos frescos vamos dizer assim refrescantes onde assim entram essas frutas então dá um toque todo especial e são pratos fáceis de preparo né? são pratos fáceis de preparo em média 10, 15 minutos se consegue fazer cada um deles claro tem a preparação antes mas o executar é rápido nós vamos preparar então morangos salteados é nós temos aí um morango salteados que é uma receita para uma entrada que ele é um agridoce vamos dizer assim um prato agridoce temos depois uma salada de morangos com folhas verdes e queijos e um molho a base de mel e iogurte e um coquetel de morangos com vinho tinto suave e doce de leite bom vamos começar então com os morangos salteados os morangos salteados a gente usa em torno de 150 gramas de morangos cortados em cubos um pouco de azeite de oliva numa frigideira padrão nós vamos deixar aquecer esse azeite para poder saltear os morangos os morangos limpos cortados pela metade dependendo do tamanho ou em 4 pedaços e vamos salteá-los no azeite de oliva nós vamos usar então aqui o vinho tinto suave para ele contrastar com o com aquele ácido do morango e com o próprio azeite de oliva também vamos só tirar a rolinha mas é bem pouquinho o vinho é só um toque esse vinho tinto e já colocaremos os morangos também então agora a gente vai salteá-los vamos botar um pouquinho de sal uma pitada de sal nesses morangos vamos usar aqui um queijo coalho do sabor do rancho que é o nosso vizinho aqui da ropa porque esse queijo que é um queijo que ele não derrete ao saltear junto com os morangos mas deixa um sabor bem interessante no conjunto então aqui temos essa porção na realidade a porção seria os dois pedaços mas para essa porção que a gente está preparando isso aqui é o suficiente então aqui acrescentando então na frigideira onde estamos salteando os morangos esse queijo coalho e continuar com o processo aqui de salteá-los isso é rápido agora realmente é um minuto só para o queijo pegar o gosto dessa redução que se fez com o vinho tinto e com o caldo que os morangos já largaram aqui pode observar que esse caldo aqui é o que nos interessa isso é o que nos interessa na combinação com o queijo muito bem aqui estamos concluídos vou desligar o fogo e agora na finalização nós vamos colocar nesse bowl aqui os morangos com o queijo pode ver que o queijo pegou uma leve derretida agora vamos colocar um pouco de cebolinha picada em cima dá um pouco das nozes pecã que já foram preparadas com azeite de oliva e sal então elas foram tostadas durante 15 minutos com azeite de oliva e sal e para finalizar o nosso prato então um pouco de creme de balsâmico do balsâmico escuro ou seja feito de vinagre escuro vinagre balsâmico escuro só por cima para deixar um leve gostinho do balsâmico e esse seria então o resultado dessa entrada que pode ser agora servida então para apreciação vamos ao segundo prato que é uma salada de morangos com folhas nobres a gente pode usar alface crespa alface de cores diferentes a roxa e a verde rúcula que cabe muito bem quem gosta pode botar um pouco de agrião o agrião baby também cola muito bem com esse tipo de receita os morangos vão ser montados em camadas e aí nós vamos acrescentar queijo frescal ou queijo de mina que se chama com tempero já ele é preparado pela sabores do rancho com vários temperos no caso nós escolhemos o queijo com pimenta calabresa porque ele vai dar uma vida nessa salada e também o molho que nós vamos separar que é o molho a base de iogurte iogurte natural com um pouco de mel e um pouco de azeite de oliva então vamos lá vamos começar com alface aqui nós pegamos alface crespo realmente é montarmos em camadas podemos pegar aqui quatro folhas de alface abri-las bem a intercalar com rúcula quem gosta da rúcula baby também é interessante porque ela se presta mais mais fácil de montar pratos aqui nós temos então a rúcula normal e aí vamos botar um pouco de morango e voltamos para a nossa alface e assim nós vamos montando em camadas aí dependendo do número de pessoas que nós temos como convidados para para a ceia ou para a janta ou para o almoço a gente vai então calibrando essa salada de acordo com esse número de pessoas e agora a gente bota o nosso queijinho queijinho já cortado em cubos em cima dessa salada e vamos para o nosso molho então eu vou usar aqui três colheres de sopa do iogurte natural uma colher de sopa de mel aproximadamente uma colher e meia de azeite de oliva colher de sopa também e agora vamos dar uma misturada e a gente pode ver se é suficiente ou a gente pode complementar com um pouco mais de iogurte também se for o caso nesse caso eu vou botar um pouco mais de iogurte então mais uma colher de iogurte bem misturado agora simplesmente derramamos em cima da salada e para fechar também como não podia já dizer as nossas nozes já torradas com um pouco de azeite de oliva e um pouco de sal e aí está uma bela salada de morangos com folhas chegamos então no momento do coquetel esse coquetel ele é preparado com um vinho tinto suave então o vinho tinto suave que é levemente adocicado vamos botar então uma garrafa de 750 ml no liquidificador botar um pouco aqui aí misturar o leite condensado ou doce de leite que eu havia falado antes porque porque esse leite condensado eu dei uma leve cozida nele tá para ele ficar um pouco mais concentrado e um pouco mais formato de doce de leite mesmo não o creme não o leite condensado puro tá mas pode usar leite condensado também não tem problema nenhum o equivalente a uma caixinha ou uma lata de leite condensado no caso o leite condensado ou o doce de leite né muito bem daí a gente bota os morangos em média aqui como são morangos pequenos são mais ou menos uns 20 morangos mas se forem maiores pode ser menos ou dependendo se gostarem mais com mais sabor de morango acrescentar mais morangos ok então foi a nossa garrafa de vinho e aí botamos umas pedrinhas de gelo 3 6 umas 8 pedrinhas de gelo agora vamos bater e está pronto e aqui está o nosso coquetel a gente pode também usar taças maiores decorar essa taça com folha de menta com uma fatia de morango presa no copo com borda feita com açúcar também então se molha a boca do copo em suco de laranja nesse caso tá e se molha no açúcar né então aí são as criatividades diversas que a gente pode ter em cima do coquetel e é isso pessoal e agora que nós estamos com esse banquete pronto nós vamos brindar né com o drink preparado pelo Frank isso né Andréia sim bom saúde a todos né boas festas e eu queria agradecer em matéria também a fazer uma referência à prefeitura de Estância Velha por essa rota turística que tem muito a nos dar né então saúde agradecemos e parabenizamos o trabalho de você obrigada uma delícia muito gostoso muito bom muito bom espero que todo mundo aprecie maravilhoso é praticamente uma sobremesa de final de ano em formato de drink vale a pena fazer em casa para comemorar as festas lembrando que você pode rever as nossas reportagens através do nosso canal no youtube acesse youtube.com barra emateria rs e se quiser mandar um recado para a gente pode enviar através do youtube ou para o endereço rio grande rural caixa postal 2727 porto alegre rs o cep é 90 150 traço 053 e o e-mail é rgrural arroba emater.t .br e nós encerramos por aqui essa edição do rio grande rural muito obrigada pela companhia de sempre e até o próximo programa tchau pessoal tchau tchau